Então, fazer, então, dar uma olhada no geral nesse trabalho e a gente vai preenchendo, a Angélica tá aí já chegando, né? Era bom que o Ruas viesse também, porque eu também acho que se eu tivesse em mãos esse trabalho, eu ficaria muito incomodada de fazer essa relatoria desse trabalho, né? Eu realmente levaria ele quase que incompleto, essa relatoria pra reunião, ia depender de todo mundo mesmo pra preencher, né? Ô, Vera, e como que está o projeto, a escrita do projeto? Ah, então, a gente pode abrir aqui pra dar uma olhadinha, né? Porque tem bastante esse condicionante que a gente fala, que a gente tava falando no treinamento, que é o quê? Porque vira uma proposta que, pelo menos, parte dessa pesquisa que ele tá querendo usar dentro da parte, né, do que ele propõe apresentar no final dessa pesquisa já foi realizada, né? Então, a gente sempre fala que a pesquisa não pode ter início antes da nossa liberação, da liberação de um comitê. Então, de repente, diante de uma relatoria dessa, a minha opinião aqui, né? Talvez seria até mesmo fazer isso, recusar ou mandar com uma pendência grave que, então, a gente não emite parecer diante de pesquisas já iniciadas, né? Eu acho que isso tem lá já no nosso treinamento, foi dito, e tá baseado na resolução dizendo isso. E a gente tem justificativa pra colocar tal. Então, qual seria o meio dele levar essa pesquisa dele adiante? Seria ele, então, pra que ele possa anexar, ele arrumar tudo isso ou não usar aquela parte que ele já fez, que ele analisou, e mudar o título, porque só assim ele conseguirá anexar de novo, né, Ana? Dentro da plataforma. Sim. E realmente reenviar. Então, retirando essa parte que ele já realizou e colocando a proposta dele. Qual é a proposta dele que ele tem pra fazer ainda, né? Pra mostrar que ele tenha pesquisado. Vera, eu tenho uma dúvida. Diga, Angélica. Eu tenho uma dúvida. Boa noite, gente. Boa noite. Na saúde, a gente costuma realizar alguns projetos. A gente faz projetos, assim. Não li esse trabalho por completo, né? Vi ali só o resumo e tal. Aí a minha pergunta é assim. A gente acaba, às vezes, fazendo algum relato de caso, um estudo, pra apresentar num projeto. E se ele citou isso como um relato de caso? Minha dúvida é assim. Toda vez que eu for fazer um relato pra apresentar num congresso de saúde pública, ou em qualquer congresso, qualquer profissional, da área da saúde, no caso, eu tenho que passar ele pelo comitê de ética. Aí, eu sei que você vai dizer assim, depende da situação. Mas e se eu realizei, enquanto profissional de saúde, eu realizei lá no meu território? Sim. Lá no território da minha unidade básica de saúde, que é o que os nossos residentes, eles fazem com bastante frequência, inclusive. Então, é uma análise do comportamento dos sujeitos, dos obesos, enfim, de várias linhas, assim, que a gente pode estudar. Da alimentação, da enfermagem, da fisioterapia. E vai se transformar num estudo, num relato, né? A gente não está falando exatamente de um projeto de pesquisa. Eu acho, talvez, me parece, pelo que eu vi, pelo pouco que eu vi aí no resumo, ele trouxe uma experiência dele, talvez. Ele não trouxe muitos detalhes, né? Sobre esse projeto. Não, é isso que falta, né? Ele não diz que ele utilizaria isso, ou como um comparativo, ou como uma experimentação, um ensaio. Ele não determina. E ele não colocou. Ele não colocou. Ele não utilizou essa ferramenta de poder colocar como, essa pesquisa como um relato de caso. Talvez tenha sido esse o erro dele também. Exatamente. A explica dele. Porque existe essa possibilidade, né, Ruas? Sim, ele tem que demonstrar que ele não causou. Ele não fez, ele não montou a situação como uma forma de pesquisa, mas sim como algo de oportunidade. Exatamente. A experiência profissional. Exatamente. Como eu citei, que é o que a gente faz na área da saúde. Isso. Você está o tempo inteiro pensando em projeto, no que você vai realizar, em observação, em relato de experiência. Enfim. Por isso que, quando a gente faz a leitura lá do resumo e depois vai para a introdução, a compreensão é diferente. Deu para entender? É aquilo que o Ruas estava falando. No resumo, ele coloca uma coisa. Na introdução, quando você faz a leitura, o entendimento é outro. Diverge, né? Mas acho que a Angélica quis dizer assim, gente. A pergunta da Angélica é assim, ó. Por exemplo, lá dentro de uma disciplina, dentro da residência, tem uma aplicação de um teste, foi fazer alguma coisa com a comunidade. Angélica, quando é assim, quando faz parte do currículo, você não precisa passar pelo comitê, tá? Mas eu acho que o que ele... Como ele... Eu até entendo por que agora ele falou isso. Mas ele não deveria ter falado que ele já foi lá. Não precisava. Exatamente. Ou ele falava... Ou ele poderia ter falado assim, ó. É melhor ter ficado quieto. É isso, é. Ele falou do arudo. Ou ele poderia ter colocado assim, dentro da disciplina, da residência, onde foi realizado um trabalho. Aí sim, porque daí ele não está falando que ele já fez o negócio. Mas é porque ele teve uma experiência da disciplina e ele se interessou por essa pesquisa, não é isso? Exatamente. O entendimento que dá é esse, exatamente. Só que daí o que acontece? Na descrição dele, ele não coloca. E é onde ocorre uma divergência. Porque em cima fala uma coisa, embaixo fala outra. Por isso que eu perguntei do projeto. Às vezes lá no projeto tem alguma coisa. Por quê? Às vezes eles fazem o quê? Eles vão recortando do projeto e colando na plataforma. Aí fica sem pé nem cabeça. Exatamente. Entendeu? E a Gélica, que nem você falou, que vocês às vezes promovem aí dentro, né? E quer fazer apresentação em um congresso e tudo mais, eu acredito que realmente vocês não precisam passar por comitê. Porque isso também é um congresso, já que diz respeito a vocês. Não é uma publicação, né? De pesquisa. É, um relato de caráter, um relato de experiência. Isso. Agora, se você quer utilizar, né? Vamos supor, esse banco de dados que vocês têm desses relatos de pesquisa. Tá fazendo um mestrado, vai utilizar o antes, o que você tem já de apanhado, e talvez você coloque algo mais pra relatar ainda, né? Complementando, aí sim você vai passar por um comitê. Pra tornar isso uma dissertação, né? Científico mesmo. Exatamente. De pesquisa. Mas também que não impede de você utilizar esses relatos de casos dentro do comitê. É somente estar indicando que utilizará, então, né? Pedindo a permissão e tudo mais pra esse relato de casos. Vamos pegar as partes que dizem, assim, que são... A gente sabe que ali na apresentação do projeto, ele deveria escrever e teria que fazer de forma diferente. Vamos lá nos objetivos, que daí a gente já entra na relatoria que você tem que fazer aí. O projeto detalhado. Deixa eu apresentar. Deixa eu abrir. Abriu. O projeto detalhado que a Tati queria ver? É. Vamos ver, então. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Vai gravar a partir daqui. Olha a capa, tá, gente? Ele vai fazer parte de uma equipe. Ele não vai só assim. Tá meio que... Resumo. Introdução. Ele copiou e colou. O resumo tá igualzinho. Tá, ele copiou e colou tudo. Do mesmo jeito, entendeu? Ó, ainda tem até algumas coisinhas aqui que eu não sei se era dele ou... Não sei. Universidade. Então, não é só... É uma linha de convite. Então, nós estamos falando... Bem longa essa introdução. Aí os objetivos, olha. Ele nem tem a hipótese aqui, nada. Não sei, ele deve ter colocado mais abaixo. Mas tá nos objetivos gerais. Geral, você viu? Olha lá. Ah, isso. Exatamente. E tá bem estranho, por sinal. Que já começa baseado em três perguntas. Exatamente. Objetivo como pergunta, né? O objetivo geral dele... É, o objetivo geral dele é o presente... O projeto pretende apresentar aqui. É o que ele colocou lá nas informações básicas, né? Isso aqui, a construção desse projeto é totalmente diferente daquilo que a gente tá habituado, tá? Então, vocês concordam que esse objetivo geral é um objetivo geral? Então, já por aqui, olha. Já é uma... Eu acho que não é. Não, nas informações básicas, Vera. Nas informações básicas, ele coloca. O projeto pretende apresentar a importância e efeitos. Isso aqui é o que ele colocou. Ele colocou isso lá. É. Aqui ele tá respondendo as três perguntas que ele deve ter salvado um arquivo diferente e mandado esse arquivo aqui. Que foi o que eu entendi, tá? Mas o objetivo geral dele é... O projeto pretende apresentar a importância e efeitos que a psicoeducação pode proporcionar em crianças e adolescentes que se automotiram. Aqui. Aqui. Isso é o objetivo dele. É, na verdade, ele poderia até colocar, mas não na forma de pergunta, né? Ele fala... Adolescentes que se automotiram com base em três eixos. Importância, abrangência e agregação à comunidade. É, ela faz frita, ficou muito ruim. Eu solicitei. Não ficou como objetivo. E aqui o específico, olha. Eu já tô pensando na metodologia. Aqui pra mim é metodologia. Não, como que ele vai recrutar esses adolescentes? Ficarem indiretamente sinais. É, daí ali ele coloca assim, ó. Só sobe um pouquinho, Vera, por favor. Volta. Objetivo? Objetivos. Os objetivos ainda aqui. E tá em objetivo específico, ó. Será ofertado de modo lúdico. É, aqui o objetivo específico dele, que ele colocou lá nas informações básicas. Identificarem diretamente sinais de vulnerabilidade. Verificar o estado de inteligência emocional naqueles que já praticam algum comportamento de automutilação por meio de instrumentos psicológicos. Desce. Verificar a possibilidade aqui. Ele cita quais os instrumentos que ele vai usar, que são esses. E, infelizmente, como são instrumentos psicológicos, eles não vêm à tona no trabalho, tá, gente? Eles não são anexados. Verificar a proximidade do comportamento de automutilação com o estado de inteligência emocional. E, finalmente, concluirá que se há possibilidade de realizar psicoeducação, que daí aqui já é uma outra situação que, pra mim, ele tá respondendo, ele colocou como objetivo geral no específico. No meu entendimento. É bem complicado isso aqui, né? A gente já poderia realmente estar recusando mesmo, né? Daí o método, só pra vocês terem noção, ó. Desta vez, no município de Apucarana, participaram do estudo, aproximadamente 40 crianças e adolescentes. Ó, aqui ele coloca 40, porque ele vai aplicar o estudo aqui. Matriculadas no Fundamental 1, 2, Ensino Médio. O estudo será em uma ONG, sem filhos... Daí ele explica onde que ele vai realizar. Contaremos com a ajuda da equipe da rede e esses são Conselho Tutelar, Autorquia Municipal de Saúde, CRAS, CREAS, SINH, CAPES, Programa de Saúde Mental e Unidade Básica de Saúde. O projeto poderá, opcionalmente, ser estendido para um segundo município. Neste, participaram aproximadamente 20 crianças e adolescentes e as atividades ocorrerão em formato de oficina, uma vez por semana na escola. Para aplicação, além da bibliografia básica dos instrumentos, utilizaremos também os trabalhos de Nogueira e Voiciê Koski, como norteador para alinhar o projeto político-pedagógico antes da aplicação. Para elaborar atividades de expressão emocional, para comparar dados e considerações finais. Tipo de estudo, daí ele disse aqui, qual que vai ser o tipo. É a construção do projeto que foi feito de forma diferente daquilo que a gente está acostumado. Estudo transversal, observacional com a amostra de convivência. Participantes, 40 crianças de 9 a 17 anos. Na folha de rosto, 20 crianças. Então, público-alvo está incoerente. O objetivo específico não tem nada a ver. Ele não precisava nem dizer que ia estender para outro município. Daí, critérios de inclusão. Pertencer ao mesmo município de aplicação do grupo e ter entre 9 e 17 anos de idade. Critérios de exclusão. Após um período semestral, serão excluídos aqueles que não tiverem nenhuma manifestação emocional suspeita de vulnerabilidade durante a psicoeducação e dinâmicas. Estes restantes serão submetidos a um questionário para verificar se a vulnerabilidade psicológica comportamentos e princípios de inteligência caso que envolvam ideação suicida e automutilação serão notificados à rede de proteção. Daí, ele diz o que ele vai usar. Daí, a especificação da metodologia, como ele vai fazer. Para baixo, Vera. Daí, o procedimento. Aqui que está. Após a aprovação do Comitê de Ética e após a escolha e os responsáveis assinarem o termo de consentimento livre esclarecido, as crianças e adolescentes que comparecerem à entidade educacional para a aula intitulada Oficina de Emoções, participarão do estudo. Os dados serão coletados por meio de observação, escuta, o psicólogo, ao final, e, ao final, uma parcela do grupo controle. Os que manifestam o critério de vulnerabilidade serão submetidos a uma entrevista para preencher um inventário psicológico. Já foi traduzido e aplicado uma vez no Brasil e, nesse trabalho atual, utilizaremos o modelo já traduzido para o português. Então, ele coloca o que ele vai fazer. E aqui ele faz a justificativa dele. No ano de 2019, o município de Califórnia contratou o serviço de psicologia para demanda de automutilação em crianças, foi criado um grupo piloto... Está vendo o que ele coloca aqui de novo? Foi criado um grupo piloto com 23 pessoas para ofertar orientações e dar suporte ao NAS. Com isso, criamos mais quatro grupos denominados Oficinas das Emoções. Um com crianças de 6 a 10, dois com crianças adolescentes dos 12 anos, 10, Vera. Sendo um grupo apenas do sexo masculino e um apenas do sexo feminino e um quarto grupo misto com adolescentes de 12 anos de idade aos 20. Em um período de oito meses, foram atendidas sete... Daí ele está explicando por que ele colocou aquele projeto piloto lá. O Rita, em cima também ele colocou errado a respeito do TCLE, você viu lá? Sim, o TCLE... Sim, sim, a escola e a... Sem o TAL. Sem o TAL. Sem o TAL e a escola. Não, não é a escola, é apenas o... É o responsável. Então, tem que ser. Ali está faltando, ó. Os pontos que nós temos que ver lá na... Na nossa relatoria. Está faltando... No sentido de que... Os objetivos... O objetivo específico está faltando. O TAL está faltando. População-alvo está faltando. Definir o local correto aonde vai ficar. Onde ele vai realizar. Quem ia falar, gente? Não, eu disse que estava confuso. Está confuso tudo isso. As informações estão bem divergentes. Exatamente. Vai para frente. Vai para frente, Vera. Aqui, ó. E misturados. Ele já dá resultado aqui, ó. Na verdade, é um tipo de trabalho que tem muitas pendências que a gente poderia ter colocado como não aprovado. Não aprovado. Também, em relação ao TCL. Nós analisamos e eu apresentei todas as pendências. Daí, ó. Os instrumentos, ele só fala como que é e por quem que é criado, porque os instrumentos da psicologia não podem ser expostos, tá? A nível de trabalho. Isso é uma coisa do CRP. Desce, Vera. É, Bila. Você quer fazer uma pergunta? Eu ia só comentar que aqui ele colocou adolescente de 12 a 20 anos. Então, se a gente for ver, assim, ele vai precisar de um TCL para menores... Para cada faixa etária. Exatamente. Vai ter que precisar de um TCL para aqueles que já têm mais de 18 e o TALI para os até 18 anos. Menores de 13? Menores de 18 anos. Isso mesmo. Ó, o projeto... As considerações éticas. A forma que ele coloca. O projeto será submetido eletronicamente ao comitê de ética mais próximo do município de Apucarana por meio da plataforma Brasil. Não é isso a consideração. Não é. Para começar, já está faltando aí também, né? Já. Plano de análise de dados. Os dados serão analisados. Quer dizer, é a metodologia de análise de dados dele, né? Os dados serão avaliados com testes estatísticos, não paramétricos, e nível de significância menor ou igual a 005. Daí é uma medida que eles fazem. Eu estudei tudo isso aqui, gente. O cronograma. O cronograma, ele coloca mês de execução, mês 1 e 2, aqui, tá? Nas informações básicas, ele coloca as datas, gente. Está totalmente diferente. É complicado que a gente não sabe. O que ele está considerando mês 1 e 2 aqui? Janeiro e fevereiro? Dezembro? Mas tem, Vera. Tem instituição que dá dessa forma aqui para fazer. Vai para baixo. Vai indicado. Está vendo? Planilha de custos. Daí ele coloca a planilha de custos. Aqui está especificada. Lá nas informações básicas está totalmente diferente. Então, é aquilo assim, gente. Ele tem N situações de pendências. Daí ele coloca as referências. Vai para frente, Vera. Vai para frente. Lá nos anexos dele. Aqui, o termo de consentimento. O termo de consentimento dele vem assim, ó. Não está anexado lá nas informações, lá na plataforma Brasil. Então, aqui ele coloca assim, ó. Cicloeducação no combate ao comportamento. Escola. Escola de desenvolvimento humano, que é o Educa. Você, responsável legal pela criança, está dando permissão para que a criança e adolescente participe dos estudos científicos. Pois ele está matriculado em rede pública e tem idade entre nove e dezessete anos. Isso já está errado, né? Já está errado aqui. Também aqui. O estudo tem como objetivo ministrar mini-aulas sobre desenvolvimento. Daí ele está explicando todo a... Desce, Vera. Aqui ele está explicando do que se trata. Olha a forma como ele construiu isso. Trata-se de um estudo que o objetivo é verificar se a disciplina de desenvolvimento de inteligência é capaz de identificar comportamentos de vulnerabilidade. Está diferente isso. Está totalmente diferente. Vai lá, daí tal estudo será feito por meio de mini-aulas, observação, expressão emocional, desce. Daí, como será realizado? Aqui ele explica como que ele vai realizar, tá? As crianças que estão em termos de autorização assinada irão participar de uma aula semanal com duração de uma hora. Essa aqui é a metodologia que ele vai utilizar. As suas respostas e o que será observado serão tratados de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado seu nome nem o nome da criança adolescente. Isso será respeitado em todas as fases. Quando for necessário utilizar nomes nessa pesquisa, a privacidade será preservada, já que o nome será submetido por outro, preservando assim as identidades. Os dados coletados serão utilizados apenas nessa pesquisa e os resultados divulgados em eventos ou revista científica apenas para fins de estudo. Esses procedimentos são desconsuportáveis ou geram riscos? É possível que você e as crianças não recebam algum benefício a participar desse estudo. Porém, sua participação irá contribuir para verificar a importância de haver oficinas que desenvolvam a inteligência emocional. O risco é mínimo e refere-se ao contato com sentimentos negativos. Caso necessário, haverá encaminhamento para atendimento psicológico. Lá volta a questão do risco mínimo. Daí ele explica o que acontece. Mas benefício também, ele diz que pode não ter benefício. É possível. Exatamente. O que acontece com quem não participa? O que acontece com quem não participa? Não lhe acontecerá nada se você não quiser participar desse estudo. Também será aceita sua recusa em participar dessa pesquisa, assim como a sua desistência a qualquer momento, sem que lhe haja qualquer prejuízo de continuidade, em qualquer aula nessa instituição. Penalidade ou qualquer tipo, será mantido sigilo sobre sua identidade e a qualquer momento você poderá desistir e seus dados não serão utilizados nessa pesquisa. Você não terá nenhum tipo de despesas por participar da pesquisa durante todo o decorrer. Você também não receberá pagamento por participar dessa pesquisa. Você está livre para perguntar e esclarecer suas dúvidas em qualquer etapa desse estudo. Em caso de dúvidas, ele dá o endereço, o e-mail dele e o telefone. O profissional possui graça doação. E daí ele coloca que para maiores informações, o Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos está disponível. O telefone, ele não colocou nada. Declaro que entendi este termo. Então, aqui no TCLE, a gente já teria bastante coisa para a gente colocar como pendência, que deveria ser o que a gente vai escrever agora. Daí ele coloca participante da pesquisa, nome e assinatura e o RG, que não se usa mais. Ressarcimento também. Ressarcimento ele não colocou. E o anexo, gente, como é da psicologia, ele só pode colocar isso aqui. Ele não pode colocar o modelo aqui para a gente, tá? Eu me informei certinho. Isso eu não sabia. É, não pode. Ele cita, ele cita o que vai ser utilizado, mas ele não pode colocar lá dentro. Eu também fiquei meio assim, daí. Então, ali, no TCLE, ele tem que ver riscos, os benefícios. Ele tem que ver o endereço do comitê. Endereço do CEP. Do CEP. Ele tem que ver, retirar, retirar aquele... Você pretende restruturar todos os projetos novamente, né? Está acabando aqui já, Rita. Faltando um pouquinho tempo. Nove minutos está faltando. Retirar o RG, que não pode constar mais, e não pode identificar a... A identificação do projeto, do risco, não pode ser daquela forma como ele coloca lá, né? Vera, sobe. Tem que fazer a nível de carta convite, colocar a questão da indenização, tem que colocar a questão do... E também, não. Ó, o título aqui do estudo, a entidade aqui, não é para a entidade que ele vai pedir. A entidade é quem está propondo a pesquisa dele. Eu acho que são tantos problemas, tantos. Realmente, acho que deveria se pensar em não aprovar, né? Sim. Ele entrou como pendente. Até eu discutir bastante isso com a Vera. Lembra, Vera, que eu mandei esse trabalho para você ver, para mim? Daí, como a gente tinha visto lá no treinamento que deveria ser feito, não poderia mandar de volta, porque para mim... Daí eu falei, Vera, será que a gente reprova esse trabalho? Daí ele foi com pendências. Ele vai voltar e vai voltar muitas vezes, gente. Não quero nem saber. Bom, vamos tentar, então, pegar aqui, gente, para preencher aqueles dados lá, tá? Então, na apresentação do projeto, ficou faltando a hipótese que ele não colocou, critérios de inclusão e exclusão. Vamos trocando, né? Gente, eu vou ter que fechar o meu vídeo, porque está dando interferência na minha... Não vou ficar formatando, tá, gente? Apresentação do projeto. Vamos lá, pegar, então. Precisa dos objetivos, né? Objetivos. A hipótese também? A hipótese também. A hipótese, metodologia e a metodologia. Objetivos, não. Só em produção, a hipótese, metodologia e critérios de inclusão e exclusão. E objetivos sem uma janela específica. Tem o próprio para isso. É a apresentação do projeto, né? Isso. É. A hipótese e a metodologia. Deixa eu copiar esse aqui primeiro, gente, que é mais... Ou recorta tudo, Vera? Depois você apaga só o objetivo. É mais fácil. Faz uma só. Uma seleção. Claro, né, Ana? O tico e o teco já estão falhando aqui, tá? Aí você apaga. Cansada, né, Vera? É assim mesmo. Então vamos... Faz agora mais tranquilo. Aí. Então vamos apagar aqui, né? O objetivo. É. Ou já coloca lá onde tem que colocar. Isso. A porta. Pega os objetivos e já coloca lá também, Vera. Já. Aí. Isso. 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 Bom, mas eu acho que disso daí, Vera, é importante que todo mundo saiba, então, que nessa primeira parte a gente tem que colocar a introdução, o resumo da introdução, né? Pótese e a metodologia, o critério de inclusão e exclusão. Só faltou o critério. O objetivo mesmo? Vamos para a próxima agora. Faltou o critério lá, né? Faltou o critério de inclusão e exclusão. Faltou a professora Rose, parabéns aí pelo trabalho. A verdade é que eu tinha duas questões. A primeira, em relação... Ah, tá. Pronto. Daí já copia... A avaliação dos riscos e benefícios. Riscos e benefícios. Então, de novo lá. Acho que essa parte aí todo mundo já está acostumado, né? Já é mais fácil. É. Fica tranquilo. Agora vamos... Aí ele pede o... Comentários e considerações sobre a pesquisa. Então, os comentários e considerações sobre a pesquisa é... Metodologia. Caso necessário, acrescentar alguma coisa, né? Que não está lá na metodologia, que foi colocada... São observações a mais que pode ajudar a gente nessa análise ética. Exatamente. Volta um pouquinho para eu ver o Vera, que eu estou anotando... Nas informações? É, é lá onde você está fazendo a relatoria. Ah, tá. Só um pouquinho. Pera aí. E, gente? Aqui. Aqui. Aqui, Tati? É, vai descendo. Vai descendo. Ó. Então, apresentação, a gente vai colocar... Legal, isso eu anotei. Hipótese e tal. Aham, eu anotei tudo isso aí. Depois, os objetivos. É. Avaliação dos riscos e benefícios. Comentários e... E aqui a gente vai complementar com alguma coisa que a gente ou não teve na metodologia. A gente pode ir lá no desenho, ver se ele colocou alguma coisa a mais, mas que nos ajude a fazer essa análise ética aí do trabalho. Mas está tão confuso que a gente nem acha isso, né, gente? Quer ver? Vamos lá no desenho. Daí, vamos... Ó, o objetivo. Ai, olha, o desenho dele está após a aprovação do comédico... O comitê de ética. Na introdução não teria nada, Vera? Então. O que que foi, Ana? Lena, a introdução não teria nada? Porque tem aqui, olha. É, tem isso onde ele coloca aqui, né? Atendi um total e ele não fez menção de utilização já, então, de um... De um... Como é que é? Angélica. De um relato, né? De caso. Relato de caso. É. Vamos tentar colocar... É, o relato de experiência. O relato de experiência, né? Então, vamos tentar colocar isso aqui pra gente... Dentro aqui, então. Né? E daí ele coloca esse já atendimento prévio. Isso. Vera, então, nessa parte aqui, é algo a mais, né? Isso. Que nos ajude, depois, lá com as pendências que a gente vai colocar. As nossas considerações éticas aí da pesquisa. Que a gente pode justificar também. Exatamente. Diante de quem não tem nenhuma justificativa de quem vai utilizar já um relato de experiência. Para... Esse algo a mais... Continuar desenvolvendo, né? Espera. Ou... Esse algo a mais que você diz aqui, pelo que eu estou entendendo, é algo que não vai... Que contribui, na verdade, pra gente formular a pendência, indicar a pendência. É, ou que não vai entender que vai ajudar a fechar... É negativo, no sentido negativo, né? Eu quero dizer. Ou, muitas vezes, positivo também. Pode ser utilizado, tá? Daí os termos de apresentação. Porque, muitas vezes, ele pode colocar uma complementação lá no campo do desenho, alguma coisa, que nos passa a fechar essa análise, depois, na pendência também. Uhum. Aí, os termos... Os termos são um monte de termos, né? É, os termos... Não pode colocar. Não foi apresentar o pai. Não. TCL é, né, gente? No TCL é... É... Tem que refazer. Isso. Porque ele tem que colocar pros pais. Aqui não... Tem que apresentar o... É, aí não precisa explicar. Daí, no caso... Não precisa explicar. Só escrever. TCL é não em conformidade. O que mais? É... A folha de rosto. Folha de rosto ficou faltando a instituição proponente, gente. Porque ali ele coloca o Educa como a instituição que vai propor a pesquisa. Isso. Tudo... Isso depois, né? Fora da...